Eu sou juíza do júri em Lauro de Freitas há cinco anos e nesses cinco anos a gente tem percebido que muitos jurados que são selecionados dentre cidadãos da sociedade vão ou comparecem no júri obrigatoriamente, sem vontade. A gente percebe um número alto de pedidos de dispensa, de justificativa e um número alto de ausências. Para a gente realizar hoje uma sessão do júri a gente precisa ter no mínimo 15 jurados presentes e eventualmente a gente não tem esse número, o que implica redesignação da sessão. Então a ideia da campanha Jurado Voluntário tem como objetivo cadastrar pessoas que queiram efetivamente participar do tribunal do júri, que sejam voluntários, que não estejam ali obrigados, mas que por vontade própria queiram participar do tribunal do júri. E a gente tem uma democracia, a gente vive uma democracia e a participação do jurado, ele é de grande importância. Porque a ideia do tribunal do júri é que a própria sociedade julgue os crimes dolosos contra a vida. Então não importa se é estudante de direito, se é uma dona de casa, se é um comerciante, se é um bancário, a ideia é que a sociedade participe, que a sociedade julgue aquele processo, aquele réu que está ali. Precisa ter mais de 18 anos, residir na comarca de Lauro de Freitas e não estar sendo processado criminalmente. Também não ser cego, nem surdo ou mudo e não ter problemas mentais. Esses são os impedimentos, mas em regra é isso. Maior de 18, morar na comarca de Lauro de Freitas e não estar respondendo a um processo criminal. Duas opções. O jurado interessado, o cidadão interessado, pode ir no cartório da vara do júri, lá de Lauro de Freitas. Tem um formulário onde ele vai preencher com os dados dele, o RG, o nome, o endereço. Ou, através do e-mail, quero ser jurado lf.tjba.jus.br. Ele pode encaminhar esse formulário via e-mail ou encaminhar os dados pessoais para que a gente faça esse cadastro. O resultado tem sido excelente. Eu acho que tem três dias que a notícia foi veiculada no site do Tribunal de Justiça. E, nesse espaço de tempo, a gente já tem uns 30 a 40 jurados voluntários. Seja por e-mail ou por formulário, a gente já tem um número expressivo. Quero ressaltar também que colegas de outras comarcas entraram em contato comigo para saber como foi feita essa campanha, como se iniciou, justamente para que possam implementar isso em suas comarcas. Eu acho que essa dificuldade é geral. Eu acho que essa dificuldade, todos os juízes da Vara do Júri, eu acho que enfrentam isso. De não ter número, não ter um jurado que realmente queira participar. Então, assim, tem tido um resultado muito bom. Agradecer, inclusive, a parceria da assessoria de comunicação do Tribunal. Tchau. 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 Tchau.